É o seguinte, eu fui criado, como todo coste do mundo, no darwinismo. Aprendi, darwinismo é a verdade absoluta, né? Aí eu aprendi também que o criacionismo é uma coisa de pirado, de gente que não... de fanático e tal, então eu vim com a cabeça aberta, cortei o cabelo até pra ficar mais ainda exposto pra você explicar o que é o criacionismo e por que você é um criacionista. Dagor, é uma impressão que todos têm, que realmente você hoje em dia crê em Deus, crê que um ser todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente tenha criado o universo, a vida e feitos todos prontos, parece uma loucura, uma alucinação. E duvidar de Darwin, da evolução, ainda mais. O Hélio Schwarzman escreveu um artigo na Folha dizendo assim, como ousam desafiar da teoria da evolução, que é mais lei do que a lei da gravidade. Aquele cara que propôs o assassinato do... É, deixa pra lá. É, o Hélio, ele escreveu lá na Folha, mais lei do que a lei da gravidade. Como ousam desafiar Darwin quando a Universidade Presbiteriana Mackenzie lançou o Discovery Mackenzie, um centro pra estudar o design inteligente? Uma obrigação da academia estudar teorias. E a gente tem essa impressão ampla, geral e restrita de que é só doido que não crê em Darwin. Porque foi passada essa ideia de que seria mais lei do que a lei da gravidade. E eu era darwinista. Eu nasci cristão, nasci na igreja. Não sei se a Júlia nasceu na igreja. Sim, sim. Você também nasceu. É, conhece essa história, né, que nasceu na igreja. E eu sempre entendi que havia um Deus. Mas na igreja quer dizer que você nasceu com uma formação religiosa. É, eu sou terceira geração de batistas. Ah, de batistas, tá. Meu bisavô ucraniano mudou pra Rússia, encontrou lá uma russa muito bonita, provavelmente linda, charmosa. Que é minha bisavó, né? Ema Boico. E se tornaram batistas na Rússia. Então, eu sou terceira geração de batista. Hoje, agora, eu sou presbiteriano. Estou na igreja presbiteriana aqui em Pinheiros. Estão tentando me converter ainda, sabe? É um processo gradual de conversão. A Calvino, não é? Ah, sim, Calvino. Era bem arminiano. E aí eu entrei na universidade achando que havia um Deus. Mas me chegaram e falaram, Não, Marcos, é a evolução mais lei do que a lei da gravidade. Realmente tem inúmeras provas. O Big Bang criou o universo. Olha só, é um modelo super bem sólido, estruturado. Faz ótimas previsões. Acerta direitinho a idade do universo. Ah, sim. Começou com 1.4, depois passou pra 3.8, depois foi 20 bilhões, 3,8. E agora estão querendo mudar. Outro dia, outro dia. Hoje eu li uma reportagem, não, o universo tem duas vezes mais a idade que imaginávamos. Olha só. Mas eu comprei essa ideia. Mas como eu não queria abandonar Deus, eu me tornei um evolucionista ateísta. Sim. Que agora mudaram pra criacionista evolucionário. Eu brinco, né? Dago era pesticida, agora virou defensivo agrícola. Melhorou bem, né, Vitor? Sim. Né, Júlia? Não ficou bem melhor? E aí, eu me tornei um evolucionista ateísta. E como evolucionista, eu não questionava a evolução. Eu não estudava o Big Bang. Eu comprei o pacote pronto, achando que era realmente uma verdade absoluta. E por 40 anos na minha vida acadêmica, eu comecei com 7 anos a vida acadêmica. É, isso que é boa. Brincadeira. É porque o pessoal vai fazer a conta. Eu me tornei, eu era um darwinista. Um Big Bangista. Eu cria absolutamente nessas histórias que nos contam. Eu dava aula sobre evolução. O petróleo, milhões e milhões de anos. Eu sou químico, petroquímico. Ah, isso que eu ia perguntar. Você era químico? Químico. Eu me formei químico, petroquímico, mas estudo muito biologia, medicina, a parte toda de análises clínicas. Eu trabalho com espectrometria de massas, eu digo que é espectrometria de massas medicinal hoje. Mas como químico, eu não questionava a evolução. Comprei aquele pacote já achando que era verdade absoluta. Até que em 2008 saiu uma reportagem super interessante. Não sei se a gente pode colocar aqui. É Darwin, o homem que matou o Deus. Super interessante. Eu já tinha passado para o Vitor, não é? Não, não. Para o Felipe. Não sei se a gente tem aqui para colocar. Eu acho que eles vão baixar. Eu acho que nós temos os livros. Daqui a pouco ele deve colocar. É. Vai aparecer aqui, viu, gente? É uma capa super mega. Consegue? Ah, olha só. É, dá um... Consegue ampliar aqui, ó. Darwin, o homem que matou o Deus. E essa revista... E olha o chimpanzé, né? É, o chimpanzé, parece que ele está rindo, né? Sorrindo. Ele ganhou a batalha. Eu não sei exatamente qual foi a intenção do capista aí, né? E Darwin, o homem que matou o Deus. Aí eu fiquei muito incomodado. Eu falei, peraí. Matou o Deus também não pode, né? Porque Deus é imatável, né? Matou o Deus? O que é esse negócio? Eu creio em Deus. E creio na evolução. Aí essa revista me incomodou muito. Porque disseram assim, olha... Há 150 anos, Darwin descobriu como a vida surgiu nesse planeta. Eu falei, peraí, não descobriu não. Darwin nem sequer sabia como a vida teria surgido. Ele propôs um mecanismo de sofisticação da vida. Não para o surgimento da vida. Aí eu fui lendo a reportagem e é totalmente descabida. Aí eu fiquei muito incomodado. Aí, agora assim, olha... Há 150 anos, Darwin descobriu como a vida pode existir, sim, a intervenção divina. Eu falei, não, 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 não. Deus guiou a evolução. Sem Deus não dá. Eu tinha essa ideia de que Deus poderia ter guiado a evolução, que hoje eu vejo que é totalmente descabida também. Agora, a teoria da evolução está sendo usada para explicar mistérios ainda maiores. E as relações são... As revelações são assustadoras. Assustadoras? Assustador é os homens um dia terem crido nessa teoria. Dago, acertei, né? É isso aí. Dago ou Dago, né? Dago. Se eu falar errado, você me corrija. É Eberlin, Dago. É Eberlin. Isso, pronto. Aí eu já corrigi ali, né, Vitor? Pronto. Pronto, já está zero a zero. Empatou. É isso aí. Então, olha só. Aí eu falei assim, poxa, deixa eu estudar isso daí. Aí comecei a estudar a teoria da evolução, percebi o quê? Olha, são 15 anos agora que eu estudo a teoria da evolução e o Big Bang. Quando eu comecei a estudar a teoria da evolução, eu falei, como é que pode eu ter crido nisso? Eu sou químico, gente. Eu sou bioquímico. Eu entendo um pouco da química da vida. Quando a gente avalia a luz das evidências, a teoria da evolução, o que a gente percebe, Dago? A gente comprou o gato por lebre. A gente comprou uma teoria mais lei do que a lei da gravidade, que nem sequer teoria deveria ter sido chamada. Foi uma proposta que Darwin fez, ele fez uma sugestão, ele levantou uma hipótese de que a vida poderia ter surgido por modificações, que ele nem sequer sabia quais seriam essas modificações, ao longo de milhões e milhões de anos, e que a seleção natural teria poder para selecionar o mais apto. Na realidade, Darwin disse que não conseguia haver limites para o poder da seleção natural de sofisticar a vida. E ela foi sofisticando a vida junto com as modificações, que depois o neodarwinismo começou a chamar de mutações, atrelou as mutações e teria sofisticado a vida. Mas a gente nunca conseguiu sequer uma única evidência sólida, cristalina, dentro do método científico, para as propostas de Darwin. Então, essa hipótese nem sequer teoria deveria ser chamada. Às vezes eu vejo reportagens aí, né? Ah, o pessoal fica falando que a teoria da evolução é uma mera teoria. Não, já é um processo muito bem estabelecido. Não, nem sequer teoria deveria ter sido chamada. E eu comecei a estudar, e cada vez que eu estudo mais, eu percebo mais claramente que foi uma história que nos contaram, foi uma narrativa que foi estabelecida, e a gente sabe muito bem o poder das narrativas, né? Nós estamos na revista Oeste, vocês conhecem muito bem o poder das narrativas. Uma narrativa que foi sendo estabelecida ao longo de séculos, a gente passou a não questionar mais. Ciência é a arte de questionar, só sei que nada sei. Você tem que ser crítico, você tem que ser cético em ciência. A ciência não é lugar para a fé, é fé irracional, sem evidências, e a nossa fé também não é assim, né? A fé cristã é o firme fundamento, está sempre pronto a dar razão da sua esperança. E quando eu fui estudar, falei, cara, não existe isso aí, teoria da evolução, e tem N, N, N evidências.